Meus amigos, minhas amigas, sou o Ronaldo Gottlieb e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês direitinho a relação entre cobrança abusiva e dano moral. Você vai entender certinho, certinho, como você pode obter danos morais, quer dizer, receber dinheiro porque lhe cobraram abusivamente ou fora da lei. Acompanhe o vídeo para você entender e fazer valer os seus direitos. Vamos lá, gente. Uma das perguntas mais comuns aqui no canal, por e-mail, WhatsApp, lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim, em todas as mídias sociais é, Ronaldo, você fala muito sobre cobrança abusiva, que é ilegal, que é indevida, mas o que eu faço para resolver isso? E é exatamente essa questão que eu vou explicar nesse vídeo e que vai desaguar no dano moral, no recebimento de dinheiro porque lhe cobram indevidamente. Vamos acompanhar. Você está recebendo uma série de ligações, uma série de mensagens, aquelas ameaças do tipo o oficial de justiça vai na sua casa, se você não pagar em tantas horas você vai ver isso ou aquilo vai acontecer. Essas mensagens, isso caracteriza cobrança abusiva e ilegal, ok? Está entendido isso? Por que é ilegal? Porque a lei determina, isso está escrito no Código de Defesa do Consumidor, a maneira como a cobrança deve acontecer. Resumindo, não pode ter ameaça, não pode ter mentira, não pode ter coação. Na minha opinião, para ninguém ter dúvida, funciona assim. A pessoa começa a mandar mensagem, a empresa começa a telefonar, fala o que quiser. Aí você diz assim, para, eu não quero mais receber, eu não quero mais saber, eu não vou pagar agora porque eu não posso ou porque eu não quero. Acabou, a partir daquele momento, não pode mais cobrar. Se quiser cobrar, vai à justiça. Quer dizer, não pode mais cobrar administrativamente, tem que ir à justiça. No instante em que o devedor disse, chega, não, começou a abusividade. E aí, o devedor pode ingressar, quando a abusividade continua, ingressar com uma ação chamada de obrigação de não fazer. O que é não fazer? Exatamente o que você já imaginou, é não cobrar. O devedor entra com uma ação de obrigação de não fazer, cumulada, quer dizer, acompanhada de um pedido de dano moral. De onde sai esse dano moral? Basicamente, no direito ao respeito à dignidade da pessoa humana, que está escrito lá na Constituição Federal. Mas, como eu exatamente agora estou fazendo uma petição para pedir a paralisação da cobrança e o dano moral para o meu cliente, eu vou explicar para vocês o fundamento legal. Vamos entrar num pouquinho de técnica, mas não é complicado não, você vai entender. Olha só, a gente vai buscar no Código Civil, exatamente o artigo 927, que diz aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Alguém que por ato ilícito provoca dano, fica obrigado a repará-lo. Aí, daqui a pouco, eu vou voltar para o parágrafo único desse artigo. Mas, antes, eu queria chegar aqui no artigo 186 do mesmo Código Civil, que diz Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, viram lá? Aquele que comete ato ilícito é obrigado a reparar. E aqui, no 186, está dizendo mesmo que o dano seja exclusivamente moral. O 187 diz, também comete ato ilícito, titular de um direito, que ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Vamos lá. Entendeu onde está a cobrança abusiva? A pessoa, a empresa, liga 50 vezes, 30 vezes para a casa do devedor. A pessoa, a empresa, liga para a parente, para o trabalho do devedor. Manda um monte de mensagem para o celular do devedor. Fica ameaçando com aquelas questões. Segundo o Código de Processo Civil, você vai perder tudo. O oficial de justiça está indo. É o último aviso. Olha o tribunal arbitral. Excedeu manifestamente. Cometer o ato ilícito é obrigado a reparar o dano moral, mesmo que exclusivamente moral. Gente, ninguém tem dúvida de que receber uma montanha de ligações, uma montanha de mensagens, ameaças, isso e aquilo, é para provocar constrangimento, sofrimento. É dano moral. E aí, a cereja do bolo chega aqui no parágrafo único do artigo 927. Lembra que eu falei que voltava dele? Olha o que diz o parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, quer dizer, mesmo sem ter culpa, nos casos especificados em lei, ou, presta atenção, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Quer dizer, se uma empresa é de cobrança, essa é a atividade normalmente desenvolvida por ela. Se ela, no exercício da atividade que ela faz rotineiramente, ela provocar esse abuso, ela vai responder, né, independentemente de culpa. Isso é uma questão um pouquinho técnica. Você não precisa provar que houve culpa do outro, que isso e aquilo. Não, só o fato de ter acontecido aquela situação. É culpa objetiva. Não tem conversa. Responde. Entendeu direitinho? Você que hoje está devendo, você, seja pessoa física ou empresa, viu? Isso serve para a empresa também, que fica recebendo aquele monte de ligação e etc. Está sendo cobrado abusivamente? Entendeu direitinho, o passo a passo? Qual é o direito? Entrar com a ação e dizer, para de me cobrar, obrigação de não fazer, que me paga pelo dano moral, indenização com base no Código Civil. E aí, na petição, aqui nessa que eu estou fazendo, a gente entra no Código de Defesa do Consumidor também, na Constituição Federal, mas é claro que eu não vou ficar falando tudo isso aqui, senão vocês vão passar o dia todo assistindo esse vídeo. Acaba ficando chato, né? Mas olha, se não entendeu o passo a passo direitinho, assiste novamente. O vídeo tem poucos minutos. E olha, como eu sempre digo, por que você não aproveita e compartilha nas suas redes sociais, com seus amigos, a existência desses direitos? Talvez alguém que nesse momento está sofrendo muito porque desconhece os seus direitos possa voltar a dormir com tranquilidade, possa exercer o seu direito paralisar com esse abuso, com essa falta de respeito e ainda receber um dano moral que nos dias de hoje sempre ajuda bastante, né? Aqui no nosso canal, nosso objetivo, nossa missão é divulgar direitos em linguagem muito simples para que todo mundo possa entender e compreender e exercer os seus direitos. Porque como eu sempre gosto, faço questão de repetir, direitos, quem conhece, protege. Eu sou o Ronaldo Gótl e vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.